DJ Jeff tá no toque, é muita mídia e você não acompanha Chama Geraldo Bosi pra rolar a putaria Chama Geraldo Bosi pra rolar a putaria Taca 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 pica nessa novinha Taca 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 pica nessa novinha Vem, 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 vem. Depois mamar o outro, um de cada vez até mamar o poste todo. Vem, 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 vai no outro. Verma, 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 ver Joga cê, joga cê, joga cê, joga cê, joga cê, joga cê da capa Mas só você dá pra gente, minha piroca se abarra O secinho eu pedir Joga cheira Joga cheira Ou quando eu rotei você toma piranha Ou quando eu rotei você toma piranha Toma piranha Toma piranha Toma piranha Toma piranha Toma 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 Tom Obrigado.